Música Eu sei que a voz é uma vez que você não tem Eu sei que a voz é uma vez que você não tem Tem que passar as maiores que nós somos E para os meus homens nunca vai acontecer Eu pensei que eu tenho essa ninguém que eu não me serve Eu sei que eu tenho que fazer Hoje eu sei que eu tenho que eu daria de repente Mas é a voz que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer uma vez que eu tenho que fazer Olha a cara do Diego! Rapazes, vamos filmar, hein? Vamos dar pra tocar! Quero pegar alguém! A gente vai falar que o seu corpo não dá pra tocar então pode querer seguir... Ele gosta de ver... Ele gosta de ver... Ei! O que é vida é vida? Que o seu, o seu, o seu amor... Sim irei que isso saia... Eu não tenho gosto, eu não tenho gosto... Eu não tenho gosto, não tenho gosto... É isso que eu te deixo, né? Gosta? Eu te sento sobre o peito de alguém Vou com minha manha Vem pra de tudo Vou com minha manha Me tanto sempre mais ou menos estranha Pra descansar a água A gente se gosta, amor Eu te garanto sempre Eu te deixo Eu te espero que eu em casa de onde que eu venho E a minha força tá de fazer Minha força tá de fazer Boa! E a minha força tá de fazer Beleza, beleza, gente? Artinacional!